Um guia acerca dos anjos querubins. Durante o dia dos namorados, as fotos dos querubins, crivam lojas e enchem nossa imaginação. Essas crianças aladas e gordinhas, atiram suas flechas em forma de coração nos humanos, fazendo com que eles se apaixonem perdidamente. Mas não é isso que os querubins são. Embora representantes da pureza, inocência e amor, os querubins, singular querubim, da Bíblia não são adoráveis bebês com asas. Segundo os textos religiosos abrahâmicos, os querubins são anjos com importante papel na companhia do céu. Os querubins são descritos como tendo dois pares de asas e quatro faces. As quatro faces são as de um homem, representando a humanidade. Águia, representando pássaros. Leão, representando todos os animais selvagens. Boi, representando todos os animais domésticos. Os querubins têm cascos no lugar dos pés e pernas retas. Os querubins são uma classe de anjos sentados ao lado dos serafins. Juntamente com os serafins e os tronos, os querubins constituem o mais alto escalão dos anjos. Eles são os segundos mais próximos de Deus e cantam o trisagion, ou hino três vezes sagrado. Os querubins são os mensageiros de Deus e fornecem à humanidade o seu amor. Eles também são os guardiões dos registros celestiais, marcando cada ação que os humanos fazem. Essas tarefas específicas dos querubins se estendem a como eles ajudam as pessoas a lidar com seus pecados que as impedem de entrar no céu. Eles exortam as pessoas a confessar seus erros, aceitar o perdão de Deus, oferecer lições para erros espirituais e ajudar a guiar as pessoas por um caminho melhor. Os querubins não estão apenas perto de Deus no céu, mas também representam seu espírito na terra. Isso simboliza a adoração a Deus, dando à humanidade a misericórdia necessária. Existem várias menções aos querubins em toda a Bíblia, em Gênesis, Êxodo, Salmos, dois reis, dois Samuel, Ezequiel e Apocalipse. Conhecidos por sua sabedoria, zelo e manutenção de registros universais, os querubins oferecem louvores constantes a Deus por sua glória, poder e amor. Um querubins no Jardim do Éden. Deus encarregou os querubins de supervisionar a entrada oriental do Jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Eles protegem a integridade de seu paraíso perfeito, e o guardam contra o pecado. Os querubins são descritos aqui, como tendo espadas flamejantes, para afastar o mal da árvore da vida. Dois sagrados motoristas e vigilantes. Os querubins garantem que Deus receba a honra que ele merece, e agem como pessoal de segurança, para impedir que a impiedade entre no reino. Esses anjos entronizam Deus entre eles, e agem como transporte, quando ele desce de seu trono, sendo o veículo sob seus pés. Os querubins são a força de propulsão das rodas da carruagem celestial de Deus. Três descrições ardentes. Os querubins também aparecem como brasas de fogo que queimam como tochas, com a luz brilhando para cima, e para baixo em seus corpos. Esta imagem acompanha uma chama brilhante que emana deles. Eles se movem e desaparecem como uma iluminação bruxuleante. Esses anjos nunca mudam de direção durante o voo, e sempre se movem em linha reta, seja para cima, ou para frente. Querubins vs Serafins A principal diferença entre esses dois tipos de anjos é sua aparência, pois os querubins têm quatro faces e quatro asas, enquanto os Serafins têm seis asas, e às vezes são descritos, como tendo um corpo semelhante a uma serpente. Os querubins são mencionados muitas vezes na Bíblia, enquanto os Serafins são mencionados apenas no livro de Isaías. Existe algum debate entre os estudiosos sobre que tipo de criaturas são mencionadas no livro da Revelação. Em Apocalipse, quatro criaturas vivas aparecem em uma visão para Ezequiel, que as descreve como tendo o rosto de homem, leão, boi e águia, muito parecido com os querubins. No entanto, eles têm seis asas como Serafins. Isso continua sendo um tópico de debate, pois ninguém sabe exatamente a que tipo de seres está sendo referido aí. Querubins e os arcanjos Existem muitas referências que inferem que os querubins trabalham e estão sob a tutela dos arcanjos. Mas isso parece se relacionar com a manutenção de registros celestes. Nada do que os humanos fazem passa despercebido. Os querubins lamentam quando registram as más ações, mas se alegram quando marcam as boas. Neste papel, os querubins no judaísmo ficam sob a supervisão de Metatron e registram cada pensamento, ação e palavra nos arquivos celestiais. Alternativamente, os querubins na Kabbalah, estão sob a orientação do arcanjo Gabriel por razões semelhantes. Os querubins em outras religiões. O judaísmo e algumas seitas do cristianismo têm os querubins em alta consideração. Existem descrições detalhadas desses anjos em muitos lugares da Torá e da Bíblia, provavelmente mais do que qualquer outra classe de anjo. A palavra querubins em hebraico significa efusões de sabedoria ou grande entendimento. O cristianismo ortodoxo ensina que os querubins têm muitos olhos e são guardiões dos mistérios de Deus. Os querubins iluminados são sábios e oniscientes, que decoram o santuário de Deus. Os querubins encarnam quatro criaturas de grande velocidade e luz brilhante e ofuscante. Cada um tem um perfil exótico e memorável com a cara de várias criaturas. Um é um homem, outro um boi, um terceiro é um leão e o último é uma águia. Todos têm mãos de homem, cascos de bezerro e quatro asas. Duas asas se estendem para cima, erguendo firmamento e as outras duas, cobrem seus corpos em posição descendente. A maioria das formas de judaísmo aceita a existência de anjos, incluindo os querubins. Os querubins têm rostos humanos e são enormes em tamanho. Eles guardam entradas sagradas e não são meramente relegados aos portões do Éden. Em Rei 626, querubins feitos de madeira de oliveira são descritos dentro do Templo de Salomão. Essas figuras têm dez côvados de altura e estão localizadas no santuário mais interno, de frente para a porta. Suas asas têm cinco côvados e se estendem de tal maneira que duas se encontram no centro da sala, enquanto as outras duas tocam as paredes. Este arranjo indica o trono de Deus. No judaísmo, os querubins têm associações próximas com a madeira de oliveira, palmeiras, cedro e ouro. Às vezes, cada querubim é representado, como tendo duas faces olhando em direções opostas, ou uma para outra, uma de um homem, e a outra de um leão. Imagens de querubins também são tecidas em véus, ou tecidos de muitos lugares santos e sagrados. As comparações com mitologias antigas. Os querubins sendo bois e leões têm alguma semelhança com os leões alados e touros da antiga Síria e Babilônia. Ao pensar nos querubins neste contexto, sua guarda de entradas é semelhante à antiga esfinge egípcia. O antigo conceito grego de grifos leva a essa comparação um passo adiante. Eles são a imagem quintessencial de seres, que guardam zelosamente o ouro e outros mistérios preciosos. Grifos são descritos, como tendo as cabeças e asas de uma águia com o corpo e as patas traseiras de um leão. Leões, águias, bois e touros são símbolos antigos que significam realeza, majestade e poder. É perfeitamente possível que os querubins tenham origens muito mais antigas, do que as apresentadas pelo cristianismo ou judaísmo. Querubins vs Cupido. Há algum equívoco de que os querubins são bebês rechonchudos e alados, mas isso não poderia estar mais longe da descrição da Bíblia. Essa ideia que a maioria das pessoas tem sobre os querubins, vem de representações do deus romano Cupido, o equivalente grego a Eros, que poderia fazer com que as pessoas se apaixonassem por suas flechas. Durante o Renascimento, os artistas começaram a procurar diferentes formas de representar o amor em suas pinturas, e uma dessas representações foi o Cupido, que eles representavam não como um adulto, mas como um bebê com asas. Outra fonte provável para o equívoco sobre a aparência dos querubins, pode ser o Talmud judaico, onde eles são descritos, como tendo a aparência de jovens. No entanto, de acordo com outro livro talmúdico, o Midrash, eles aparecem como homens, mulheres ou seres angélicos, e não como crianças. Os querubins da Bíblia, são anjos poderosos e fortes, com múltiplas faces, olhos e asas. Eles desempenham um papel importante no reino do céu, e têm o poder de desafiar os humanos. Os querubins são a epítome do amor de Deus, uma tarefa que se estende à proteção, guarda e redenção. Eles são criaturas semelhantes, a humanoides que carregam Deus no céu, e mantêm registros celestiais da humanidade. A reverência humana por esses seres preciosos é incessante. Embora seja uma perspectiva adorável considerá-los como crianças, eles são criaturas semelhantes a quimeras. Os querubins têm grande poder, e, de todas as classes de anjos, são os mais frequentemente descritos em textos religiosos antigos. Gratidão. Namastê.